Touro e cavalo brabo, samansa Touro e cavalo brabo, samansa Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu saí da mata de manhã bem cedo Touro e cavalo brabo, samansa Touro e cavalo brabo, samansa Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu saí da mata de manhã bem cedo Eu saí da mata de manhã bem cedo